Hi guys, beleza? Galera, vídeo novo aqui no canal Luz da Ira. Hoje o videozinho é a melhor seleção de todos. A seleção bola de ouro. Só os jogadores que ganharam bola de ouro nessa seleção. Já pensou que seleção ficaria? A melhor de todas, né? Simplesmente a melhor de todas com Pelé. É, Pelé. Ficou curioso pra saber como ficaria essa seleção. A seleção mais ofensiva de todas. A seleção 2-4-4. A seleção mais ofensiva possível. Então, bora lá. E antes que eu me esqueça, peço, como sempre peço, curta, comente e compartilhe o vídeo. Me siga nas minhas redes sociais que tá aqui, ó, na sua telinha. Estará na descrição do vídeo. Mas me siga aqui, ó, meus dois Instagram, Ira da Luz e Luz da Ira. E, galera, meu Twitter. Vou começar a twittar lá. Eu já tinha o Twitter há um bom tempo, mas nunca postei nada. Agora vou começar a postar. Então, me segue no Twitter também. Arroba Luz da Ira. Bora lá, galera. Bom vídeo. Arroba Luz da Ira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.